Eu pensei, mas eu falei errado Eu falei, mas eu pensei errado E agora, como é que eu vou poder me corrigir? E agora, que o desespero tá tomando conta de mim? Pois sem você, eu não consigo viver Mas não tem como voltar atrás Chora coração, chora coração, chora coração Pra quem sabe você, possa me ouvir Eu pensei, mas falei errado Eu falei, mas pensei errado E agora, como é que eu posso voltar atrás? Chora coração, chora coração Eu vou esperar Quem sabe você possa me perdoar Eu sei que vou sofrer mesmo assim Pois tua ausência me faz sofrer Mas assim eu vou aprender E esse desespero Vai ser uma briga viver com ele Chora coração, chora coração Amorim Chora coração Amorim Chora coração Amorim Chora coração, amore, amore